Ainda tá procurando, vou cancelar a procura de grupo e vou... e vou pegar de novo aqui. Enquanto isso galera, vamos entregar a missão lá pro Samael, em Delica. Fecha a janela aqui e bora continuar a missão. Vamos ali pegar aquele cristal. Coletar esse cristal aqui né. Aí galera, como vocês podem ver, adquirimos 6 essencial mana. Será que dá pra pôr a cabine aqui? Acho que não né. Vamos lá voltar lá só pra testar. Errou! É galera, não deu, deixa quieto essa bagaça. Vamos dar um bust aqui só pra não acelerar nesse negócio. Tem alguém bem louco brigando com o boss lá atrás ó. Aí pelo visto, deitou bichão hein. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vou cancelar aqui galera, mas depois que a gente entregar a missão lá pra Samael, eu dou um ok e a gente entra na dungeon, beleza? Cancelei aquela hora, mas vamos colocar aqui pra procurar já um grupo pra gente poder fazer a dungeon galera. Cancelar aqui e colocar pra procurar de novo. Agora que já matamos esses dois, vamos pegar esses itens que nunca é demais né galera. E bora lá entregar a missão. Vamos passar entre esses mobs correntinho pra gente poder chegar o mais rápido possível pra entregar a missão. Extrair esse minério aqui rapidinho. Sem querer acabei fazendo 4 páginas da missão secundária. E vamos coletar esses itens aqui né, já que tá aqui no show. Dá um ok aqui só pra ver o que vai dar. Chegando aqui no marcador. Vamos comprar aqui um scroll pra teleporte pra Velika. E bora lá pessoal, puxa a intro aí editor. E aí galera, GRT Games na área, beleza? Chegando aqui em Velika, vamos ali correntinho entregar a missão ali pro Samael. No quartel general. Aí chegamos aqui no comandante Samael. Vamos entregar a missão e continuar pra próxima parte da missão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando a missão que a gente pegou lá do Samael. Vamos aqui falar com a Siebel, entregar a missão. Vamos aqui no comandante Samael. Vamos lá. Vamos lá. Para poder teleportar para...? Vou buscar uma salvação. Você sentiu o poder em torno de nós? Os olhos estão em você. Outra fã federação, eu imagino. O mundo louco, só o jeito que eu gosto. Agora é só sair daqui e vamos lá encontrar com o grupo. Que pelo visto passaram o sebo nas canelas e deram no pé. A galera já usa a poçãozinha amarelinha. Já estão até fazendo a missão sozinhos lá. Estão até completando parte das quests sem a minha presença. Vou dar uns hits nesse maluco da direita aqui. Vou pegar esses itens. Que paredes malditas! Mal posso prever seus movimentos. O mais perdido que o cego em tiroteio. Vou pegar esses itens aqui. Ajudar o maluco aqui. O que é isso? 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 Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Bem carinha de vocês não ficar me derrubando. Que vai dar pra dar um hit massa aqui agora. Olha a quantidade de item dropado, galera. Eu acho que eu errei esse golpe, mas vamos fingir que ninguém viu, hein? Vou pegar mais esses itens aqui. Vou pegar esses aqui também. Esses dois ali não deu pra me pegar. Ô, seus filha da mãe, não mata tudo não, deixa um pouco pra mim. Me, 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 me. Errou! Estamos quase fando, ó. Pegamos mais itens. X-pin. Ah, gente, que é muito bom já. Cagaram. Dá uns ataques de meia de longe, né, galera? Ficar levando tanto dano também, né? Tem que ser um novo mini-stil. Vamos lá. Vamos sair da área de ataque dele aqui e atacar de longe. Depois que passar esse aqui a gente volta a atacar de novo. Vamos lá. 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 Vou falar aqui com a Gelena Vou subir essa escadinha aqui Ah, e pelo visto galera, mais um boss É o segundo Ducha Tirania É o nome do boss desse salão aqui Ali ela Tentar dar um hit aqui Se eu não morrer aqui, tá bom Tentar dar um hit aqui Tentar dar um hit aqui Tentar dar um hit aqui Tá uma vasculhada aqui no salão Pra ver se não dropou mais nada aqui Mas pelo visto acho que não dropou mesmo Bora lá continuar a missão aí Pra DG Completar a DG galera Correr aqui entre esses mobs aqui perto deles, chamar a atenção deles E vamos correr aqui pro lado da porta Pra afunilar e a gente poder atacar E matar em bastante quantidade Aí galera, agora é só pegar esses itens aí Agora todo mundo se preparando que o boss tá ali ó E aí 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 Aplausos E aí E aí Me derrubaram aqui Passamos de leva Vamos pegar esses itens aqui Liberou umas skills nova Vamos comprar essas skills aqui e dar um upgrade Por hora acho que é isso aí Não tem mais nada das skills aqui pra comprar Depois eu tenho que distribuir certo aqueles pontos de skill E aí Only fools Se liga no tamanho desse maluco aí Malgarios o nome do boss Vamos ter que enfrentar esse doido Parece um carambuja ali Da hora o monstrão O negócio é dar uns ataques nele aqui E correr pra Média distância aqui Pra não ficar muito na No ataque do Do boss Pra não tá levando muito dano E aí E aí E aí E aí E nasceu uns mini caranguejinho Só para incomodar Dar uma afastada aqui do boss Dar uma limpada aqui nesses caranguejinhos O que é isso? Vejo tomar uma habilidade na cair dos coisas. Para sobreviver... O que é isso? 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 O que é isso?